Eu ando meio de saco cheio dessa confusão entre os gays e os evangélicos, os religiosos Porque fica uma brigadada de lá, uma brigadada de cá E o pior, ficam metendo Deus na confusão E isso é um saco Vem com o tio Ferro que eu vou analisar o tema Antes de mais nada, você vem aqui embaixo, se inscreve no canal Curte, comenta, compartilha Ajuda o canal do tio Ferro a crescer Gente, ficam os religiosos de um lado descendo o pau nos gays Ficam falando que os gays vão para o inferno e que é pecado e que é aquilo outro Do outro lado, ficam os gays atacando os religiosos, os evangélicos Ficam usando versículos da Bíblia e ficam insinuando que Jesus era gay e essas coisas E o pior é que isso tudo sobra para Deus Aí eu pergunto, o que é que Deus tem a ver com toda essa confusão que as pessoas fazem? Nada! Deus não tem nada a ver com essa bagaça As pessoas não tem que envolver Deus em confusões de gays, crentes, gays, religiosos e tal As pessoas tem que entender que Deus está acima dessas coisas E que nem Ele aprova certos comportamentos de alguns religiosos Não é Deus quem falou que os gays vão para o inferno ou isso ou aquilo ou outro A palavra de Deus é clara quando fala que muitos serão chamados e poucos escolhidos Ele não está afirmando que escolheu só um número de pessoas Ele apenas sabe que fará o convite para muitas pessoas O problema é que algumas aceitarão, outras não E aí fica aquela questão Deus não pode ser responsabilizado pelos atos de algumas pessoas Que usam a palavra dEle de forma irresponsável Assim como também os gays têm que começar a respeitar a questão de Deus Porque eles querem ser respeitados quanto a sua condição sexual Quanto as suas escolhas Então eles têm que aprender a respeitar também Atacar uma pessoa que não está te atacando É no mínimo injusto Eu falo isso porque eu vejo pessoas que vão para a parada gay, por exemplo E aí se veste de Jesus O outro se veste lá de outro personagem da Bíblia E os dois se beijam Insinuando como se Jesus fosse gay Jesus não tem nada contra os homossexuais Ele apenas não era gay Então não podemos atribuir algo a Ele que Ele não era Não podemos dizer que Jesus era uma coisa que Ele não era E também não é uma forma inteligente de protestar Porque é óbvio que as pessoas vão se sentir ofendidas com isso E aí fica a pergunta Você quer realmente que o meio LGBT seja respeitado, seja reconhecido dessa forma? Atacando a Cristo, a Deus Atacando pessoas inocentes, machucando pessoas? É assim? Porque também vejamos e convenhamos Alguns homossexuais passam dos limites Eles não medem esforços quando querem machucar alguém Quando querem ser venenosos Quando querem realmente detonar, seja lá o que for A fé de alguém Ou seja o que for Que tiver de encontro ao que eles acham Você tem que entender que Não é todo mundo que vai concordar com o teu estilo de vida Não é todo mundo que vai concordar com aquilo que você quer Não é todo mundo que concorda com você O que não quer dizer que você vai deixar de fazer as coisas Porque as pessoas não concordam Você vai continuar vivendo a tua vida Contanto que você aprenda a entender Nós não agradamos a todos Nem Cristo agradou a todo mundo Bem, o vídeo é esse É mais pra mostrar essa questão Que me entristece ver que Deus está sendo injustiçado Que as pessoas estão atacando uma pessoa tão legal Que só quer o nosso bem E que o intuito dele sempre foi amar toda a humanidade Deus nunca quis jogar o homem no inferno Tanto que na palavra dele ele fala Que o inferno foi feito para Satanás e os demônios Não para os homens O homem vai para o inferno com as próprias pernas Não porque Deus joga ele lá Bem, espero ter podido ajudar Beijo do tio Vera Fui